Olá, está começando o programa em destaque. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, é sempre um motivo de prestígio ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre experiência do cliente, como que os clientes estão avaliando os serviços e como as empresas estão usando essas avaliações para tentar aprimorar o serviço e até mesmo encantar para que os clientes possam ser divulgadores gratuitos do serviço que ela vende. Eu converso para falar sobre esse assunto com um especialista em experiência do cliente, o Bernardo Haddad. Bernardo, primeiramente, boa noite. Bem-vindo aqui ao programa em destaque. Boa noite, Xavião. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber. Bernardo, vamos falar um pouquinho sobre a experiência do cliente. A gente sabe que hoje você tem no mercado muitas opções. As empresas cada vez mais dão opções para você poder escolher a empresa, escolher o produto. E eu acho que a experiência, e aí vem a sua especialidade nessa área, a experiência de fato que esse cliente tem com uma determinada empresa pode mudar o rumo. Ele pode ou divulgar essa empresa ou pode fazer propaganda contra, não é verdade? Com certeza, Fabiano. Num mundo onde você tem uma concorrência tão forte, uma quantidade de opções muito grande, se diferenciar é absolutamente necessário. E oferecer uma experiência satisfatória para o cliente e, principalmente, oferecer uma experiência encantadora, tratar o cliente com carinho, com cuidado e fazê-lo entender que você se importa com ele, acho que é crucial para você se diferenciar no mercado hoje. As pesquisas, elas acabam entrando, assim, como uma arma nesse sentido também, uma boa arma, vamos dizer assim, né? Para avaliar se o serviço está sendo entregue de fato, de forma como deve ser, né? Fabiano, a gente vive uma revolução tecnológica, né? E todo esse processo de pandemia fez com que tudo isso se acelerasse um pouco mais. Então, todas as empresas, elas vão se inserir cada vez mais no meio digital. Quando a gente se insere no meio digital, a gente também trabalha e tem acesso e recebe uma quantidade de dados e informações muito maior. A ideia da experiência do cliente também é você buscar esses dados com o cliente, pedir ao cliente para que dê essas informações, dê o feedback e extrair desses feedbacks, extrair desses dados informações que são importantes para você definir o que que pode estar sendo, não pode estar atendendo tão facilmente o que o cliente espera e o que que talvez o seu cliente quer e você não estava percebendo. Você entregar exatamente o que o seu cliente espera vai com certeza satisfazê-lo mais e trazer uma experiência mais satisfatória para ele. Isso que você está dizendo é muito interessante, porque essas pesquisas, né? Vamos exemplificar para quem está em casa. Vou dar um exemplo bem simples. Você fez um pedido no delivery de um lanche. Vamos simplificar. No final, você pode ir lá fazer a avaliação do entregador, do restaurante. Exatamente. Fui semana retrasada a fazer a revisão do meu carro. Contava para você sobre isso antes do programa começar. Você tem lá uma lista depois que desenviam para você, para você preencher, um formulário para você preencher. Só que a gente também falava dessa dificuldade, porque muitas vezes quem está em casa, o cliente que já comprou, pagou pelo serviço, às vezes não está com tanta paciência de preencher aquele formulário. É uma dificuldade também a mais para essas empresas fazer com que o cliente preencha essa ficha e com que ele avalie o serviço que foi prestado? Fabiano, o trabalho do especialista e experiência do cliente é justamente auxiliar o empresário, o empreendedor, nesse caso, nessa situação, em como adotar estratégias no momento da criação do formulário, para que o formulário seja mais atrativo para o cliente, seja menos, talvez, assustador, que o cliente tenha menos medo. Obviamente, você vai evitar, por exemplo, pedir um feedback negativo pessoalmente, porque o cliente vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso, trazer uma coisa negativa para o empresário, cara a cara. É uma dificuldade e dificilmente a gente vai ter uma evolução nisso ao longo do tempo. Quando você traz isso para um formulário, a pessoa não está fazendo aquela avaliação ali frente a frente, talvez, inclusive, no momento que ela está mais tranquila, mais confortável, ela vai aproveitar para passar uma informação mais razoável. É muito importante também que o tamanho da experiência, o tamanho do período de experiência que a pessoa teve, que o cliente teve com a sua marca, se reflita também nesse questionário. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você pede alguma coisa no delivery, ou quando você pede, por exemplo, um motorista de aplicativo, a sua experiência geralmente é bem curta. É rápido, né? Você tem, inclusive, pouca interação. Então, você transformar aquilo ali num formulário extenso vai acabar cansando o cliente, o cliente vai ficar desanimado, ele não vai se sentir motivado, motivado é a palavra, a responder uma pesquisa. A gente teve um ano de 2020 bem delicado para o comércio, para as empresas de uma forma geral, mas, de fato, a gente observou muitas empresas mudando o serviço, ou aprimorando o serviço para os clientes, para tentar abraçar esse público e não perder essa clientela. E aí a gente viu o crescimento dos deliveries. A gente está citando muitos exemplos de delivery, por exemplo. O delivery talvez tenha sido a grande sacada, né? Você pensar, poxa, vou entregar o produto em casa, já que o cliente não pode sair da sua casa e ir até a loja, e até comprar o produto. A gente observa também uma mudança no comportamento e no perfil desse consumidor? Fabiano, o consumidor tem se tornado, desde o início desse processo de inserção digital, cada vez mais exigente. O processo que a gente passou em 2020, por conta da pandemia, só acelerou e acelerou, assim, pisando bem fundo. A transformação digital, a inserção digital das pessoas. O cliente, ele vai cada vez mais procurar ser assertivo nas suas compras. Para ele ser assertivo, ele vai pesquisar, ele vai até a loja conhecer a loja pessoalmente, mas ele vai pesquisar características daquele produto na internet, ele vai pesquisar os concorrentes e ele vai buscar cada vez mais informação. Se a sua empresa, se a sua marca não oferece informação na internet, se a sua marca não responde os canais de interação que ela tem online, dificilmente o seu cliente vai conseguir obter, através da internet, que é o meio mais fácil para ele, mais rápido, de buscar informações e de decidir a sua compra, ele vai, talvez a sua empresa vai ficar para trás. Tá certo. Bernardo, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre as experiências com o cliente, como que os clientes estão avaliando e como isso pode ser positivo ou não para as empresas. Essa é a grande questão. A gente volta já, já com o programa Destaque. Não sai daí. Você está assistindo em Destaque, oferecimento Davi Natale Imóveis, a menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o programa Destaque, hoje recebendo o Bernardo Haddad, ele que é especialista em experiência do cliente. E, de fato, acho que essa é a grande questão, como as empresas estão investindo nisso, para que possam, você usa um termo comigo antes do programa começar, encantar os clientes. Acho que o encantamento é o grande diferencial, né, Bernardo? Exatamente. Eu falei, inclusive, no meu Instagram essa semana, foi um insight que eu tive numa conversa com um colega de faculdade ainda, que a gente fez uma live, né, falar um pouco sobre atendimento online, sobre a via Instagram e WhatsApp. Sim. E eu estava comentando com ele assim, tem uma frase muito famosa e muito antiga no meio da publicidade, que é a propaganda é a alma do negócio. Eu falei com ele assim, isso mudou. A nova alma do negócio é a experiência do cliente. E eu tenho certeza disso. Não à toa o controle de qualidade, o meu grupo no Facebook, que tem 143 mil membros hoje, faz sucesso desde 2012, porque os clientes veem aquilo ali, uma forma de ter voz quando eles não são ouvidos pelas empresas. E também, muita gente participa daquilo ali para buscar informações para na hora da decisão da sua compra. Mesmo que seja uma decisão de compra simples e corriqueira, como, por exemplo, aonde eu vou comer na sexta-feira. É, o controle de qualidade, inclusive, eu ia até exatamente te perguntar isso agora, que é um grupo muito conhecido nas redes sociais, lá no Facebook, para as pessoas que querem pesquisar e ter uma avaliação já de algum empresa, um restaurante, seja de uma loja, seja o que for. Ou seja, você criou esse grupo exatamente com esse objetivo, ajudar esse cliente a avaliar. Fabiano, eu criei o grupo porque eu sou uma pessoa, sempre fui muito apaixonado por redes sociais, participei muito desde a época de Fotolog, Orkut, Facebook, hoje Instagram, muito, né? Sim. E eu senti necessidade um dia de comentar com outras pessoas que eu tive duas experiências muito diferentes, seguidas em restaurantes que cobravam o mesmo valor. A percepção era muito diferente. A impressão que você tinha quando você consumia em um lugar e quando você consumia em outro, eram díspares. Então, eu entendi que naquele momento eu queria compartilhar aquilo e eu queria saber das outras pessoas o que elas achavam sobre outras experiências. Eu criei o grupo e o grupo cresceu inicialmente em volta do meu círculo social, das pessoas mais próximas, e obviamente extrapolou o meu círculo social porque são 143 mil membros. A gente tem uma quantidade muito grande de membros, uma representatividade muito grande no Estado do Espírito Santo. Vitória e Vila Velha, por exemplo, que são uma cidade que tem mais pessoas, cada uma delas tem 40 mil membros no grupo. Então, a relevância disso para o mercado capixaba é, inclusive, muito importante. Sim, e hoje as pessoas, você até me falava isso, as pessoas cada vez mais querem pesquisar antes de ir a um determinado local, né? E pesquisam onde? Na internet, na rede social. Exatamente. É o caminho. Exatamente. As pessoas vão pesquisar onde é mais fácil para elas. O Google, na hora que você abre o seu smartphone, ele tem uma barra de pesquisa lá em cima. Ali é um lugar muito fácil para a pessoa pesquisar. O Google também oferece, inclusive, as avaliações. Eu faço questão, inclusive, de fazer todas as avaliações que o Google me sugere quando eu visito os lugares, porque ali você tira muitas informações importantes. E o Facebook se tornou isso também. Como o controle de qualidade entrega os posts que as outras pessoas fazem na sua linha do tempo, ao longo do tempo, você acaba vendo as informações interessantes que outras pessoas vão compartilhando na sua própria linha do tempo. Aquilo ali é fácil. Muita gente me perguntou ao longo do tempo, assim, por que você não faz um aplicativo do controle de qualidade? Eu falei assim, eu me questiono se ele vai atender o que o meu cliente, que é o membro do grupo, espera. Que é ele abrir a rede social dele e ele receber a informação que ele está procurando na própria tela dele. Talvez ter um aplicativo gerasse esforço demais. Bernardo, olha, eu quero te agradecer. Muito tempo está acabando, mas hoje no programa destaca uma verdadeira aula de relacionamento, de pós-venda também, que é extremamente importante. Algo que cada vez mais vai ser discutido mais, porque os tempos mudaram. A experiência do cliente cada vez mais é mais importante e o consumidor, eu penso, está cada vez mais exigente. Ele quer ter a resposta, ele quer ter de retorno aquilo que foi prometido para ele e mais do que isso. Ele quer ser muito bem atendido, não é verdade? Quem entregar o encantamento vai transformar os seus clientes em fãs. Nada mais do que isso. Feito isso, é só sucesso. É só correr atrás. É isso aí. Bernardo, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Foi um prazer participar. Obrigado, Bernardo. E a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia e lembrando do nosso encontro, de segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na tela da Record News. Uma ótima noite para você e até lá. Você assistiu em destaque. Oferecimento Davi Natale Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. E a segunda a segunda a sexta, às 12h30 da noite. E aí a semana que o seu sonho é mais conhecido. E aí a gente fica por aqui. Então, se eu te следующa sexta a sexta, às 6h15 da noite. E aí a gente fica por aqui.